Claro, aberto os trabalhos da primeira reunião extraordinária da Comissão de Cultura, conforme a edital publicado em 23 de 3 de 2021. Registro a presença dos deputados. Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, deputado Valdete Carneiro, deputado Chico Machado, deputado Elianmar Coelho, deputado Carlos Mink e deputado Carlos Mink. Bom, havendo número regimental para deliberar, passemos à ordem do dia. Eu apresentei o plano de trabalho da Comissão de Cultura, que foi disponibilizado pelo WhatsApp quinta-feira passada, dia 18 de março, conforme solicitação do deputado Luiz Paulo na nossa reunião de instalação, e que tem, por finalidade, dar conhecimento com antecedência, e, inclusive, colher as contribuições dos demais deputados membros desta comissão. Registro também a presença da deputada Dani Monteiro. Então, eu passo a palavra aos deputados que desejarem se manifestar sobre o tema. Deputado Luiz Paulo Correia da Rocha, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, fica até difícil fazermos uma análise crítica da proposta de trabalho produzida por Vossa Excelência e a sua equipe, visto que o trabalho está de excelente qualidade, excelente qualidade, bastante amplo e bastante elucidativo, o que é que nós podemos produzir na Comissão de Cultura no bienio 2021-2022. Então, eu pedi a palavra exatamente para declinar o meu voto favorável ao mesmo e aproveitando a presença aqui do nosso enciclopedista deputado Valdeque Carneiro, no sentido que só uma pequena restrição que eu já fiz por escrito, estou tentando achar aqui no telefone, em relação à aplicação de um verbo que eu confesso que não achei o melhor para aquela frase específica, que foi o uso do verbo incidir junto à Secretaria de Estado. Então, só a questão aqui de vernáculo, porque eu acho que o verbo incidir não é o verbo devido para cogitar a Secretaria de Estado de Educação que participe ativamente, etc., etc. É só o único senão, mas parabenizando a qualidade da proposta de Vossa Excelência sem o meu voto favorável. Não sei se o deputado Valdeque chegou a essa leitura, para me fazer só essa observação. Bom, com a palavra o deputado Valdeque Carneiro. Presidente Eliomar Coelho, deputada Dani Monteiro, deputados aqui presentes, assessorias. Eu quero, em primeiro lugar, também me somar a esta avaliação do meu querido amigo deputado Luiz Paulo sobre a qualidade desse plano de trabalho. Não surpreende que a Comissão de Cultura da Lerge, sob a presidência do deputado Eliomar Coelho, com a atuação protagonista das assessorias, da assessoria da comissão e das assessorias dos mandatos, tem cumprido um papel de muito destaque no Parlamento Fluminense desde 2019. Sobretudo porque tem uma matriz, e o plano de trabalho reafirma isso aqui, tem uma matriz muito importante, que foi aquela rodada de reuniões, de agendas, de visitas, feitas em todas as regiões do Estado, que permitiram que a Comissão de Cultura ouvisse de perto e acumulasse conhecimento e organizasse as falas, as demandas, as postulações de quem faz cultura, de quem produz cultura, de quem está envolvido com cultura no Estado do Rio de Janeiro. E esse plano de trabalho para o BN 2021 e 2022 segue tendo como referência, segue tendo como referência essas escutas e aquele trabalho que eu considero matricial. Por isso, o plano de trabalho está muito bem feito. Eu queria fazer duas observações apenas. O Luiz Paulo tinha feito já essa observação do nosso grupo. Eu acho que a gente poderia, só para aproveitar essa locução preposicional que teria junto a, em vez de incidir, pode ser atuar junto à Secretaria de Cultura. Atuar junto à Secretaria de Cultura, só para manter a lógica do texto, mas acho que pode resolver. E, em segundo lugar, eu queria propor um acréscimo, consultar os deputados, ouvir as assessorias, que nós aprovamos na Assembleia Legislativa, em 2020, uma lei que eu considero bastante importante, que é a Lei 9.131 de 2020, que institui o Plano de Desenvolvimento, Cidadania e Direitos em Território de Favela e demais áreas populares do Estado. A Lei do Plano de Metas Favela Cidadã, que tem também um alcance sobre a área de cultura. Então, o que eu queria propor é que a gente pudesse ter, eu estou propondo isso a algumas comissões da Casa, é que a Comissão de Cultura, e, neste caso, eu acho que seria razoável que fosse em colaboração com a Comissão de Direitos Humanos, pudessem aprovar, pudessem aprovar aqui, no hall de audiências programadas, uma audiência pública sobre esta lei que está em vigor e como que ela pode repercutir no campo da cultura, nos territórios populares, dos territórios periféricos. Então, eu queria apenas fazer essa sugestão no hall das audiências que já estão elencadas, que eu aprovo, que a gente pudesse também fazer, nesse caso, uma parceria da Comissão de Cultura e da Comissão de Direitos Humanos, para discutirmos a lei, chamarmos o pessoal da cultura para entender que lei é essa e como que ela pode repercutir sobre a cultura nas áreas populares. Então, apenas essa sugestão, mas já antecipo aqui o meu voto favorável ao plano e pedindo à Comissão que incorpore essa minha modesta sugestão. Para discutir, presidente. A palavra do deputado Carlos Mink. Presidente, comandante ecocultural Eleomar Coelho, companheiras e companheiros da Comissão, como meus parceiros eternos, Luiz Paulo e Valdeck Carneiro, não tenho mais palavras para elogiar esse plano de trabalho. Lembrando que nós lemos atentamente, discutimos, inclusive, com a Morgana, nossa assessora, que acompanha aqui ao vivo essa reunião e que atualmente é do Conselho Estadual de Cultura, representada na nossa comissão. Saúdo também dos deputados aqui presentes, o Chico Machado e a trepidante Dani Mandeiro, sempre atenta para todas as formas de expressão cultural. Eleomar, você e sua equipe, vocês listaram as atividades nossas em 2020 e que não foram poucas, não foram poucas. Aliás, vendo tudo isso, vê-se que a Comissão de Cultura esteve presente em todos os momentos que a cultura esteve ameaçada, que os agentes culturais estiveram ameaçados com a corda no pescoço, sem qualquer tipo de apoio, até na mobilização pela aprovação da lei Aldir Blanc, depois pelo seu efetivo cumprimento e dos auxílios que nós aprovamos aqui, e numa interlocução permanente com a secretária de Cultura, Daniela Bartos. E, V. Exª, na sequência, com sua equipe e também com apoio das assessorias, lista algumas atividades para 2021. Um plano de trabalho bastante bom, lembrando que esse plano de trabalho sempre vai ser atualizado e recheado à luz dos acontecimentos. É assim que acontece e é assim que aconteceu o ano passado. Essa é uma base. Em cima dessa base, a gente vai incorporando, mediante sugestões de projetos de lei, de decretos legislativos, de novas audiências públicas, outras ações, porque, hoje em dia, e creio que nós todos concordamos com isso, a cultura é um instrumento pela cidadania e contra a ignorância. É um instrumento contra a tirania e pela criatividade. E, como tal, ela deve ser sempre ampliada e nunca cerceada. Eu vi hoje, vocês devem ter visto também, mais uma ação desastrosa do presidente da Fundação Palmares querendo moicotar o filme do Lázaro Ramos. Vejam, nós temos que abrir as portas e as janelas para a expressão cultural impedindo a asfixia, inclusive no momento que a lei de segurança nacional está sendo usada contra a livre expressão. e quantas vezes nós vimos no ano passado orientações do governo federal de impedir que determinado tipo de teatro ou de cinema fossem contemplados com os apoios, por exemplo, da lei federal de incentivo à cultura. Então, eu vejo essa comissão, presidente Eliomar e companheiras e companheiros e assessoria também, sempre presente aqui, vejo a Júlia, o Álvaro Maciel, a Janaína, tantos assessores que estão, o Haroldo, nosso comandante aqui permanente, nos articulando, nos conclamando sempre a participar das audiências e das reuniões. Então, é isso, Eliomar, você está de parabéns, conte com o meu voto, com a minha presença, da nossa assessoria e vamos também sempre dar sugestões para atualizar, ampliar, mas o esqueleto, a base proposta é digna do nosso aplauso e do nosso voto, assim como, não só o plano, mas assim como as primeiras audiências já propostas contam com o nosso integral e solidário apoio ecocultural, resistência cultural e democrática, mais necessária do que nunca. Obrigado. Quem deseja fazer uso da palavra? Discutir, senhor presidente? Pois não, o deputado é Dani Monteiro. Pode ir o deputado Chico Machado, que levantou o nome. Primeiras damas, primeiras damas. Muito obrigado, Chico. Acho que saudar, a composição dessa comissão novamente para mais um bienio de trabalho. É o Dronsonzinho anunciando nossos comerciais? Anunciando, né? Estamos no Juntal. o Dronsonzinho é um pano de fundo musical para a sua intervenção. Eu gosto. Foi uma intervenção, gente. Música em tempos de pandemia. Então, brincadeiras à parte, acho que esse também sempre foi muito o espírito de trabalho dessa comissão, bastante brincadeira, mas com um bocado de seriedade. Eu acho que foi assim que sobre a batuta do presidente e deputado Eleomar Coelho, a gente fez um bienio onde a estadualização da política de cultura, a escutativa dos movimentos sociais, dos produtores culturais, foi uma marca presente desse bienio. E eu acho que agora o desafio permanece para esse próximo, ainda mais nesse contexto de pandemia. e aí é muito salutar, olhar esse plano da comissão de cultura e se deparar com aquilo que a gente está alçando como política cultural para os próximos anos. E aí, óbvio que eu sou plenamente favorável a esse plano, mas gostaria de destacar uma parte que eu acho fundamental, que é a articulação e construção de políticas culturais a partir das escolas de formação públicas do nosso Estado para a cultura. Eu acho que quando a gente fala no investimento da política cultural, a gente fala também de formar aqueles que vão gestar essa política nas praças, nas ruas, nos becos e vielas. Então, certamente favorável, acho que é bem por esse caminho e queria ressaltar os desafios que a gente tem para esse período, porque muito a partir da reflexão da fala do deputado Carlos Mink, o quanto que a gente vê quando a conjuntura ela se retrai, quando a censura presente, quando o ódio é crescente entre as relações sociais, é justamente nesse momento que a cultura extrapola seus próprios limites e demonstra sua imensa diversidade. Foi assim num período obscuro da nossa história que foi a ditadura militar e tem sido assim até os dias de hoje para aqueles que moram nas favelas e periferias. Afinal, desde a lei da vadiagem a cultura preta, periférica e favelada é criminalizada. Então, o que a gente vê nesse momento também é a experimentação disso onde diversos DJs, MCs e produtores culturais de favelas e periferias vêm sendo presos ou intimados pela sua produção artística e cultural. eu acho que esse momento que a gente vive é muito grave, mas dizer que essa comissão e a política que a gente toca por aqui é um alento e dizer que no meio de tanta notícia ruim tivemos mais um produtor cultural que foi preso injustamente liberto essa semana que foi o Tio Fio, produtor da Roda Cultural da Zona Oeste em Jacarepaguá. Liberdade Tio Fio, liberdade diversos outros jovens que também, como ele, através da sua arte expressa uma realidade cruel, miserável e violenta que nenhum desses nossos jovens querem. O que os nossos jovens querem é a oportunidade e acho que essa oportunidade pode vir muito através da cultura, entender a cultura não só como preservação e resgate da memória daqueles que vieram antes de nós, mas a potência do fortalecimento de territórios e terreiros nessa diversidade que a gente precisa enfrentar no dia de hoje. Nessa necessidade que a gente tem é impulsante de sobreviver. Então, viva a cultura popular, viva a cultura periférica e viva aqui a construção que a gente faz necessária nesses tempos difíceis nessa comissão aqui de cultura. Já adianto o voto favorável. Uma palavra ao deputado Chico Machado. Presidente Eliomar, demais membros da comissão, eu com muita satisfação que eu também faço parte agora nesse último BN de mandato nosso da comissão de cultura do nosso parlamento e dizer que é um momento muito oportuno porque o nosso interior do estado como o senhor durante esses dois primeiros anos também lutou muito pela questão do reconhecimento dessas pessoas que vivem da arte aqui no nosso interior não é diferente o sofrimento de ter dificuldade que essas pessoas passam. É muito oportuno nessa minha ida para essa comissão podemos ter alguns assuntos que possamos ter divergências mas o nosso intuito na verdade é de somar num trabalho que a gente preserve a cultura do nosso estado respeite as divergências entre os nossos pensamentos também mas acima de tudo possamos respeitar cada cidadão então nesse sentido eu me sinto muito orgulhoso de estar participando dessa comissão tão importante aqui na minha cidade é uma cidade muito importante do ponto de vista cultural também nós temos aqui a Lira dos Conspiradores a Nova Aurora que são bandas centenárias e que precisam de muito apoio nós temos aqui um local que na década de 50 e 60 funcionou uma rinha de galo e hoje o nome é rinha das artes e que esses profissionais estão precisando de muito apoio nosso então nesse sentido eu me sinto muito feliz de estar podendo participar dessa comissão e apoiar o trabalho do senhor dizendo que eu tenho certeza que nós iremos desenvolver um grande trabalho também para o interior do nosso estado muito obrigado senhor e pode contar com o nosso apoio presidente muito obrigado bom a colocação feita pelo deputado Luiz Correia Luiz Paulo Correia da Rocha incidir e apresentar como sugestão substituir por atuar se esse era o problema acabou o problema porque está devidamente aceito assim como também está aceito a sugestão do deputado Valdez Caneiro de incorporar no elenco de audiências a serem realizadas uma audiência pública para tratar exatamente da lei e vamos só ver aqui a forma como a gente colocará isto no nosso calendário só para registrar que a respeito da proposta do deputado Valdez Caneiro também vou encaminhar na comissão de defesa dos direitos humanos para que a gente construa essa audiência em conjunto ótimo a sugestão aceita agora eu como foi colocado a palavra para os demais deputados e deputadas então coloco em votação aqueles que aprovarem por favor permaneça como estão aprovado o segundo ponto a ser tratado é colocar em votação exatamente a realização das audiências públicas já discutidas no plano de trabalho e aqueles que aprovam permaneça como estão aprovado bom eu queria dizer que inclusive para o deputado Chico Machado que o ano passado nobre deputado nós fizemos dez audiências públicas exatamente entrando aí no interior do estado do Rio de Janeiro onde inclusive nos lugares que a gente esteve presente nós ouvimos muito a opinião de dizer assim até que enfim pela primeira vez nós estamos vendo o poder público na nossa cidade e estivemos inclusive em Macaé fazendo uma audiência pública discutindo lá com as pessoas que realmente trabalham nós vamos voltar porque nós inclusive temos uma proposta de elaboração de uma cartilha que pretendemos essa cartilha ser enviada para os prefeitos para os vereadores para os secretários de cultura de todo o estado do Rio de Janeiro quer dizer nós sabemos o sacrifício que está sendo pago por exemplo por aqueles que são gestores administradores e fazedores de cultura no nosso estado do Rio de Janeiro socorridos em parte pela lei Aldir Blanc que a gente faz questão de dizer que essa comissão ela vai estar sempre à frente de tudo aquilo que significa a defesa da prorrogação da lei Aldir Blanc para garantir exatamente o mínimo de 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 condições né para a existência destes que fazem cultura principalmente no interior do estado no interior do estado quer dizer isso é um compromisso nós travou alô presidente travou né esperar um pouquinho que volta eu acho aproveitar aqui deputado Chico o senhor tem esse painel não 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 tem não senhor a gente vai fazer chegar até o senhor ao seu gabinete tá bom que é o resultado dessas disputas dessas dessas das audiências tá bom querido vai ser ótimo a camisa aí que tá ruim o resto tudo bem né tirando a camisa o resto tudo bem Chico chegou chegou chegando na cultura né já fazendo piadoca é é Dani a camisa a camisa do amigo ali que precisa ficar preto e vermelho né ou preto e branco né a gente não pode a comissão do Rio de Janeiro Fluminense é verdade já saiu bem saiu bem o nosso presidente tá lá em Paraty ainda tá né rapaz é quase mais de ano né coitado a última vez que eu tive com ele presencialmente foi na na instalação da comissão da questão do governador sim tá se preparando né até que a que a vacina seja completa o ciclo né da primeira e segunda doses aí já vai ficar mais tranquilo mas ele já tomou a primeira dose né Lúcio já a primeira dose e a deve tá indo pra segunda pessoal a reunião tá acabando é isso não a gente tá esperando o Eliomar voltar que eu acho que ele caiu mas nós já deliberamos a pauta não já tem mais tem mais algum tem pra deliberar é precisava aprovar as audiências e eu consegui falar agora com o deputado deu problema na internet lá ele não tá conseguindo voltar aí deputado Valdeck quem é o vice você assumir o fim já que você é o vice deputado Valdeck aprovar as audiências e aí isso uma questão de ordem mas aí exatamente isso Valdeck encaminha essa votação então em substituição ao presidente Eleomar Coelho que está enfrentando o problema de conexão eu submeto a comissão de cultura a aprovação das audiências públicas propostas no plano de trabalho acrescidas dessa proposta que eu fiz agora durante a reunião que foi acolhida da audiência pública conjunta com a comissão de direitos humanos sobre a lei que instituiu o plano de metas favela cidadã portanto estou colocando agora em regime de votação os deputados e a deputada que estiverem de acordo por favor permaneçam como se encontram ou melhor vou pedir o voto pessoal então deputado Carlos Bink como vota? eu aprovo a proposta original as audiências e agora esse acréscimo feito é melhor totalmente de acordo muito obrigado deputado Carlos Bink como vota a deputada Dani Monteiro voto favoravelmente as audiências inclusive em parceria com a comissão de direitos humanos obrigado deputado Eleomar Coelho eu estava presidido interinamente nós estamos em regime de votação ótimo se você me permitir eu vou completar aqui a votação e devolvo a presidência a vossa excelência pode ser? então como vota o deputado Chico Machado? voto voto integralmente com a proposta do senhor senhor presidente obrigado deputado como vota o deputado Luiz Paulo? deputado Luiz Paulo nos ouve está o telefone nesse momento deputado Luiz Paulo bom presidente eu pergunto eu pergunto a vossa excelência como vota no tocante aprovação das audiências com acréscimo feito durante a reunião favorável também obrigado então eu devolvo a presidência a vossa excelência nós já temos deputado Luiz Paulo agora eu acho que ele pode nos ouvir deputado Luiz Paulo bom presidente eu devolvo a presidência a vossa excelência nós já temos votos suficientes para aprovar a matéria e eventualmente o deputado Luiz Paulo pode consignar o voto dele ainda antes do término da reunião o presidente Eleomar por favor pois não muito obrigado é que deu um problema aqui da internet mas já foi resolvido como gostaria de colher o voto do deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha como voto o deputado está sem áudio bom de qualquer maneira o deputado Luiz Paulo já tinha feito a declaração de seu voto em relação não 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 só a proposta do plano como também as audiências públicas a proposta para serem realizadas pela comissão de cultura da Aleixo portanto eu dou por encerrado e aprovado a proposta passo a palavra a alguma deputada ou deputado que queira fazer o uso eu só peço licença para me retirar presidente Eleomar porque eu tenho uma reunião agora por whatsapp da comissão de saúde com licença obrigado tá legal só a palavra presidente eu peço só licença também tem outra reunião aqui tá bom pois não também um abraço a todos tá legal então aprovado e como nada nada mais para ser colocado por algum dos membros da comissão dou por encerrada exatamente esta reunião da comissão de cultura da assembleia legislativa obrigada obrigada toda a presença de todos a presença dos assessores a presença do companheiro Haroldo secretário ou seja todos aqueles que são responsáveis por viabilizarem ou seja colocarem na prática exatamente os trabalhos o plano de trabalho e os trabalhos a serem realizados pela comissão de cultura tá a leja assembleia legislativa do estado do rio de janeiro um abraço para todos e para todas um beijo enorme beijo deputado bom dia para todo mundo beijo deputado obrigado bom dia a todos bom dia bom dia